Uma palavra, Gabriel. Eu vou começar pela do senador Oriovisto, porque eu adoraria poder me vangloriar, quer dizer assim, já tive a coragem, porque em um ano e meio eu já subi, cortei e mantive. Eu já completei a caderneta, já fiz as três opções possíveis que um diretor de política monetária pode fazer. Mas eu estaria me vangloriando falsamente ao dizer que eu tive coragem, porque a verdade é que eu nunca sofri nenhuma pressão, senador. A verdade é essa. Eu jamais sofri, seria muito leviano da minha parte, dizer que o presidente Lula fez qualquer tipo de pressão em cima de mim sobre qualquer tipo de decisão. Na hipótese de um dia isso acontecer. Eu terei a coragem, obviamente, porque o pedido que sempre foi feito, primeiro, o mandato legal do Banco Central é este, primeiro ponto. Segundo, todos os pedidos e recomendações que eu recebi dos senhores, inclusive do senhor quando me recebeu e me assegurando, me asseverando essa liberdade, é para tomar as decisões de acordo com a nossa consciência. O dia que você começa a tomar decisões fora da sua consciência, você vai começar a empilhar equívocos e vai ter muita dificuldade para explicar para si mesmo as decisões que você tomou. No momento, todas as decisões que eu tomei na minha vida, inclusive no Banco Central, eu durmo muito bem graças a isso. São sempre decisões de acordo com a minha consciência e a minha obrigação aqui é tomar essas decisões de acordo com o que é melhor para a população brasileira. E eu tenho certeza que, na minha consciência, as decisões que eu tomei quando eu tive que cortar, quando eu tive que manter ou quando eu tive que subir, são as decisões que, ao meu julgamento, ao meu juízo, são as mais acertadas. Então, agora e no futuro, eu assumo aqui o compromisso de continuar nesta posição. Mas não quero passar uma ideia leviana de que, de alguma maneira, às vezes as pessoas me encontram, você está muito calmo para um diretor de política monetária. Eu realmente jamais sofri. Todas as vezes que o presidente me encontrou ou me ligou foi para dizer, comigo você terá toda a tranquilidade. Eu jamais vou lhe perguntar antes. Eu jamais vou fazer qualquer tipo de interferência. você vai ter toda a liberdade para tomar a decisão de acordo com o seu juízo. Eu vou respeitar sempre e, assim, eu só posso ser grato. Desde o primeiro momento, antes de eu vir aqui para o Banco Central, antes de eu vir para a Fazenda, a forma como o presidente sempre me tratou e me escutou. Então, é um testemunho que eu preciso dar para não parecer que eu sou mais corajoso do que eu poderia fazer parecer aqui. Mas eu nem acho que é uma questão, eu entendo perfeitamente a colocação do senador, mas é uma questão de você atender o que é o arcabouço institucional ilegal do Banco Central, o que é a função do diretor do Banco Central ou do presidente do Banco Central e fazer, tomar a decisão de acordo com a sua consciência. Mas agradeço a oportunidade de eu poder esclarecer isso aqui, senador. Obrigado.